O Senado Federal aprovou em plenário o projeto de lei que incentiva o ensino do xadrez nos estabelecimentos de ensino. De acordo com a proposta da senadora Nilda Gundin, do MDB da Paraíba, as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio deverão promover o incentivo à prática do xadrez. Nilda Gundin entende que essa prática pode melhorar a forma de ensino do país. A senadora destacou que o exercício mental propiciado pelo jogo tende a facilitar o aprendizado em áreas que exigem maior abstração, raciocínio lógico e elaboração do pensamento. Eu sei e eu sou consciente do quanto o xadrez ajuda a articular, a memorizar, a interagir as crianças, os adultos, os idosos, porque xadrez é para todas as idades. O texto inicial previa a obrigatoriedade do ensino, mas a relatora, senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é uma atribuição do parlamento. Leila Barros optou então pelo texto substitutivo, trocando a obrigatoriedade pelo incentivo. Como praticante do esporte, a senadora destacou a importância do xadrez nas escolas. Estudos realizados com vista a aferir a relação entre a prática do xadrez e desempenho escolar em geral, mais especificamente, especialmente em matemática e raciocínio, tem apontado forte correlação. Essas evidências criam uma expectativa muito positiva em relação à adoção sistemática e estruturada da prática do xadrez na escola. O projeto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.